Ok, pessoal, já estamos de volta. Muito obrigado sempre a vocês, pessoal do Facebook que está nos acompanhando, pessoal que está nos acompanhando aí pela RCA, pelas redes sociais, enfim. Muito obrigado aí por tanto carinho, por estarem sempre junto com a gente. Daqui a pouco o Alexandre volta. Já bateu papo antes, daqui a pouco ele volta também para falar sobre esporte. Temos que falar. Tem jogo hoje à noite. Tem jogo hoje à noite. Aliás, quem adora falar de futebol é o Paulinho, né, Paulinho? O vereador Paulinho, que eu tenho um imenso prazer em receber aqui, porque é companheiro de Comari, é amigo, companheiro de diretoria de Comari, né? Enfim, a gente já convive aí há muito tempo, há alguns anos, né, Paulinho? Vou tirar a máscara aqui, né? Distanciamento. Distanciamento aqui, nós estamos cumprindo o papel do distanciamento. Isso é muito importante. Hélio, muito obrigado pelo seu convite. Gostei muito, a nossa amizade cresce cada dia mais. Você é um grande amigo, realmente. De Comari, né, e de prefeitura também, né? Você já esteve lá junto com a gente. É, e futebol, eu prefiro, às vezes a gente quer falar muito de futebol. O meu Botafogo, eu não posso negar, eu torço pro Botafogo. Pô, Paulinho, te mandar, ó, teus amigos, teus amigos mandaram um negócio pra você. Não, faz isso não, hein, por favor. Ô, Gilberto, o que que os amigos dele lá do Comari mandaram? Não, não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Olha o silêncio do Gilberto. Botafogo. Oi? O que que os amigos do Comari mandaram? Não, faz isso não. Chegou a apagar, chegou a apagar a tela ali. Jesus. Daqui a pouco, daqui a pouco chega. Tá bom. Daqui a pouco chega. Então, é, mas futebol é assim mesmo, né? Eu, eu gosto do time que eu torço, eu torço pro Botafogo. Não adianta, eu sou botafoguense mesmo. E, eu sempre digo pros meus amigos, Hélio, o seguinte, time grande não cai. Então, o Botafogo não vai cair, não tem jeito, tá? Isso tudo vai mudar. Não vai, vai. Com cinco rodadas e 23 pontos vai mudar. Porque esse cara, ele entra na sala, o Flamengo perde o jogo. Flamengo perde o jogo. A Thaís sabe disso, Thaís? Como é que ele faz? Ele entra, o Flamengo perde o jogo. Aí, esse cara entra na sala e fala assim, cadê a mulambada? E aí, você tem que aturar esse cara falando 10, 15 minutos da mulambada. Ó, mandaram, não foi isso que mandaram não, tá? Não foi isso que mandaram não. Ah, que mandaram foi outra coisa. Aliás, quem mandou foi Ricardo. Ricardo, rapaz, é um grande amigo, um grande irmão. Esse cara é sensacional. Gosto muito dele. Um flamenguista roxo, aquele ali é flamenguista. Mas, Hélio, não adianta. Não tem jeito. São todos meus amigos, mas eu não tenho jeito. Flamengo é Flamengo. E Botafogo é Botafogo. Não tem jeito. Ô, Paulinho, e o Comari, hein? É o clube Comari. É um clube, assim, que a gente tem um carinho muito grande por ele, né? É um clube onde ali se reúne famílias. Tanto é que a nossa chapa lá, da nossa renovação lá, era clube da família, né? Clube Família. Então, assim, participei muito lá do clube Comari, da diretoria, junto com você também. A gente acabou estando junto lá nos eventos, né? Eu gosto muito de eventos. Então, participei também bastante. Fui diretor de sauna, onde eu gosto muito. Só que hoje, com isso tudo que está acontecendo aí, né? Essa pandemia louca, que a gente não consegue realmente entender muito. E limitou um pouco o nosso encontro, reencontro, né? Mas eu acho que isso tudo vai passar e o clube vai vencer todas essas barreiras aí. E a gente vai acabar, daqui a pouco, estando juntinho lá e curtindo o nosso clube maravilhoso, que é o clube Comari, que é assim, hoje é uma referência em nossa cidade. É verdade, é verdade. O Comari é um clube que a gente ama. Nós estamos lá há muito tempo. Somos colegas de diretoria e de... Enfim, estamos sempre juntos. Ô, Paulinho, como é que surgiu essa tua ideia? Como é que você vê a ideia de você ser candidato a vereador? E outra coisa. Eu estava na casa de Paulo, que é um amigo nosso, tá, gente? A gente estava junto lá batendo papo, bem antes da eleição. Aí o Ricardo falou assim, eu vou votar no Paulinho. E eu estava, lógico, você sabe que eu não votei em você, que eu sou de outro partido. Aliás, era, já não sou mais. Eu estava em outro partido. E eu tinha que votar no partido que eu estava, naturalmente. Política é assim. Amigos, amigos, eleições à parte. Então, e aí eu falei... Aí o Ricardo me disse que eu ia votar nele, o Paulo também, né, que ia votar em você. Aí eu falei, tem que votar, até porque ele vai ganhar a eleição. Isso eu falei dois meses antes, que você ganharia a eleição. É, eu sentei com a minha família, conversei bastante, antes de ser candidato a vereador. E aí decidi, nunca fui filiado em partido algum, primeira vez candidato a vereador, né, não era filiado. E me filiei no partido do prefeito e vim, no partido dele, brigar pela uma vaga de vereador. E aí a ideia foi crescendo, crescendo e fui lançar a minha candidatura. Mas eu nunca podia imaginar que ser candidato a vereador fosse, assim, uma coisa grandiosa. É uma coisa onde você, ah, não, vou ser candidato a vereador por ser. Não, não, eu vim candidato a vereador porque eu tenho uma grande convicção que isso tudo, a nossa cidade precisa de uma grande mudança. Então eu resolvi, vou vir candidato a vereador. E vim candidato, tive, assim, uma eleição muito participativa, com meus eleitores, visitei cantinho por cantinho nessa cidade, até porque eu sou servidor público há 40 anos, eu trabalho na prefeitura esse tempo todo e conheço a cidade. E aí... Eu ia falar isso, você conhece toda a cidade. É, e aí, assim, eu resolvi, não, vou ser candidato e vou andar canto a canto. E andei os quatro cantos da cidade, pedindo voto, conversando com pessoas, conhecendo mais pessoas. E, assim, foi maravilhoso. Gostei. Tive uma votação expressiva. Quantos votos? 1.694. Eu sou o primeiro da cidade bem mais votado. E o segundo, porque o Fabinho Filé, ele traz uma votação, ele que está de parabéns também, né? Ele é uma excelente pessoa. Ah, sim, com certeza. É, ele traz lá de água quente uma votação enorme. E aí, ele... Eu fui o segundo colocado. O primeiro da cidade, ele o primeiro no interior e eu na cidade. Teve voto no interior? Eu tive muitos votos no interior. Santa Rita, tive votos em persegueiros, tive votos também em bom sucesso, Santa Rosa, Vieira, Motas. Eu também tive voto. Muito bom. Assim, foi o que eu falei para você, rodei os quatro cantos da cidade. E nesse aí, nesse caminhar aí dos quatro cantos da cidade, conheci também muitos problemas na cidade, que também não tinha nem noção que estava acontecendo. Muitas comunidades que precisam ser melhor assistida, né? Levar uma boa saúde para essas comunidades, levar algumas creches também para alguns bairros, que é necessário. A gente sabe que isso aí não é muito fácil, mas a gente vai estar lá lutando e buscando o melhor para a nossa cidade. Ô Paulo, eu fui ontem lá na igreja... Eu não fico quieto mesmo, por isso que eu não fico muito sentado. Eu fui ontem lá na igreja do Brasil para Cristo e eu estava vendo a pastora Esther e o pastor Márcio. Eles chegaram, eles saíram numa missão agora, foram para uma cidade nordestina, no interior da Bahia. E lá eles viram e descobriram o que é a verdadeira miséria. Que não é bem o caso de Teresópolis. Aqui nós temos pobreza extrema, mas não temos miséria. Miséria que eu digo é que as crianças que vão para a igreja só para conseguir um copo d'água. Nós não temos isso em Teresópolis. Isso a gente não tem. Mas você tem consciência, vereador, que nós temos uma pobreza muito grande no município? O Hélio... Você viu isso andando? Eu acho que uma pobreza extrema em nossa cidade, e eu vou ser sincero com você, eu não percebi. Mas o que eu percebi dentro dos bairros é que precisa de uma melhor atenção. O vereador, ele não pode passar os seus quatro anos lá no legislativo e esquecer que tem uma comunidade para que ele tenha um olhar diferenciado. Perfeito. Então assim, eu com certeza absoluta, aonde eu estive e voto, eu já estou voltando, já estou voltando, primeiro para agradecer, e segundo para... Já estou começando a anotar as demandas, e aí sim, a gente está solicitando ao executivo o atendimento dessas comunidades. Isso é importante, a gente falar disso, porque a gente se engana... O Paulinho conhece, até por 40 anos, de prefeitura, e na função que ele exerce, ele conhece. A gente está falando disso, porque quem conhece Alto, Várzea, Comari, Tijuca, Agriões, não sabe que existe aqui em Teresópolis Morro do Cruzeiro, Morro do Alemão, porque Rosário Perpeto, as pessoas conhecem de nome, não conhecem lá dentro. Eu posso dizer que eu conheço. Eu conheço lá dentro. Você conhece também, não é? Muita coisa. Agora, Morro do Cruzeiro, Morro do Alemão, eu sempre falo disso, que são lugares que as pessoas não conhecem. E no interior também. Tem muito lugar pobre aí no interior. Inclusive, eu conheci uma comunidade, o Hélio, essa comunidade até me chamou a atenção. A comunidade chama-se Alegria. Alegria. E eu estive lá nessa comunidade, assim, o povo lá realmente é alegre. Mas, o local não tem nada de alegria, sabe? É um local onde a gente precisa ter um olhar bem diferenciado. Eu estive lá, conversei com eles, eles, assim, me abraçaram na minha campanha e eu preciso retornar para dar um grande apoio a eles. Tem um outro lugar aqui que eu acho que também precisa de ajuda, que é ali na Rio Bahia, Matadouro. É, o Matadouro, eu conheço muito. Lá embaixo. Lá a prefeitura funciona um crais. É o crais. Lá a prefeitura funciona um crais. Foram construídas algumas casinhas lá, governos anteriores. Este também é um bairro onde o poder público, ele precisa chegar com mais força. Um cuidado melhor, um olhar bem profundo para aquele povo que está ali realmente morando. Mas aí eu pergunto ao vereador, chegar mais profundamente. O que você planeja? Já tem alguma coisa pensando nisso? Nesse sentido? Hélio, no decorrer da minha campanha, eu tenho vários projetos que eu quero colocar em prática. Não vou aqui dizer para você nesse primeiro momento. Não, nem pode, porque senão alguém pega. Acho que não tem muito essa preocupação, não. Mas é porque eu prefiro primeiro terminar de escrever ele e assim botar realmente em prática. E aí voltar aqui e dizer assim, Hélio, lá tem um projeto meu que está funcionando assim, 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 dentro desse bairro. Sabe? Porque realmente se o poder público, tanto o legislativo quanto o executivo, chegar dentro dessas comunidades trabalhando forte, levando saneamento básico, levando creche, levando a saúde para dentro desses bairros, com certeza a gente aqui vai ter um grande retorno. Retorno desse povo que realmente necessita desse atendimento para questão até saúde mesmo, né? E aí um bom desenvolvimento no colégio. Sobre saúde, sobre saúde, você falou aí, eu quero daqui a pouco falar com você sobre água e esgoto, mas eu quero voltar lá atrás. Me passou aqui um negócio, passou despercebido, Paulo. E eu queria saber da participação, voltar para a tua campanha. A participação da tua família. A família. Como é que ela entrou nessa campanha contigo? A família, quando a gente sentou e conversou, a família, eu acho assim, quando a tua família ela não te apoia, você já saiu de casa sem apoio da família. Já sai meio que derrotado. Então, como que você vai conseguir apoio fora, né? Então, não. A família, nós fizemos uma grande reunião e a família apoiou. A família apoiou, você vai de peito aberto para a tua campanha. E eu, tive a minha família o tempo todo junto comigo. Junto, junto mesmo, firme, batalhando junto. E não foi só assim, de casa, não. Foi a família que também que a gente considera que são os amigos. mas a família mesmo de sangue apoiou, tiveram comigo. Eu fui criado nas Pimenteiras, né? Lá no Jardim Pimenteiras. Era um jovem, nasci e criei ali nas Pimenteiras. A minha família das Pimenteiras também me apoiou, tiveram comigo. A família Nogueira, a família Teixeira, tiveram comigo, caminharam comigo na minha campanha, me deram apoio, sabe? Foi muito interessante. Eu achei que um dia, assim, na metade do caminho da minha campanha, eu achei que a coisa não ia fluir, não ia fluir. Daqui a pouco, meu pessoal começou a chegar, chegar, ó, vamos, vamos, ó, vamos fazer uma visita em tal lugar, vamos fazer uma visita em tal lugar. E a gente foi avançando e depois eu percebi, pô, minha família está toda junto comigo. Isso é muito importante. Eu, por infelicidade, aconteceu agora, tem um mês e pouco, eu perdi um tio, aonde ele me apoiou demais na minha campanha, senti muito, porque era um tio muito próximo meu, né, mas senti, mas Deus sabe de todas as coisas e eu realmente fiquei um pouco triste. Ele estava muito feliz que eu fui eleito, né, estava vibrando demais, dizendo que, realmente, da onde que eu vim, para onde que, eu estou hoje, olha o quanto esse menino cresceu. Ele dizia isso, né, era um tio muito chegado a mim mesmo, quase um pai para mim, mas, Deus sabe de todas as coisas. Eu vou voltar já já para os projetos e para o vereador, né, agora eu estou fazendo esse bate-papo aqui, sobre a campanha dele e a família. Ô, Paulinho, pode parecer brincadeira, mas não é o que eu vou, a pergunta que eu vou te fazer é muito séria, e a comparação também. Você chegava na sauna e o Flamengo perdia, você chegava lá, cadê a mão lambada, brincava com todo mundo, zombava de todo mundo, ria de todo mundo, todo mundo ria contigo. Você agora é o vereador. Até onde isso vai mudar? Ô, Hélio, primeira coisa, eu sempre fui, eu sou servidor público há 40 anos, né, eu não posso perder minha essência. É isso que eu quero te perguntar. É, eu não posso perder minha essência. Eu sou servidor público, sempre continuei, eu sou muito sério no meu trabalho, eu levo meu trabalho muito a sério. Quando eu saía do meu trabalho, eu era o Paulinho, que todo mundo conhece, brincalhão, né, brincava com todo mundo, curtia com todo mundo. Hoje, não é porque eu sou vereador que eu vou mudar a minha essência com meus amigos. Não, eu continuo brincalhão, se você pegar meu WhatsApp ali, nós temos um grupo da sauna lá do sítio do meu irmão. Hoje mesmo, eu mandei uma mensagem para eles, dizendo se eles estavam satisfeitos por causa do Palmeiras. Então, mas eu não posso perder minha essência, né, eu estou, eu sou vereador, estou vereador. Daqui a quatro anos a gente não sabe, né, eu não vou perder minha essência, não, eu continuo o mesmo de sempre. E outra coisa, eu saio na rua, as pessoas me gritam, eu cumprimento, as pessoas me param na rua, eu cumprimento, eu falo, eu entro no mercado, as pessoas me cumprimentam, as pessoas tiram dúvida comigo na rua, e eu continuo o mesmo. Eu não mudei nada. Eu te conheço, lógico, né, eu te perguntei, se eu tenho um, nós temos um conhecido, que, num dos governos atrás, eu fui convidado por uma assessoria de comunicação, enfim, e eu não podia, eu indiquei esse cara, né, e ele acabou assumindo mesmo, né, e assumiu a assessoria. Três ou quatro dias depois eu encontro com ele na rua, né, e a minha intimidade com ele era com uma gente, essa intimidade que a gente tem, né, aí eu passei por ele na rua, falei, e aí, fulano, ele, como vai, Hélio, tudo bem? E esticou a mão pra mim, o cara nunca fez isso comigo, aí, e aí, tá tudo bem? Como vai, Hélio, tá tudo bem? Eu olhei pra ele, falei, eu nem estiquei a mão, falei, não, pelo amor de Deus, a gente tá interessado, o Hélio, vou só te contar um pouquinho da história da campanha, só pra gente, eu fui administrador de CEMUSA cinco anos, administrei um posto de saúde cinco anos, chamava-se o CEMUSA, o CEMUSA, ele foi realmente um marco ali na minha vida, porque eu não entendia nada de saúde e fui trabalhar lá no CEMUSA, fui ser administrador, Hélio, vou falar uma coisa pra você, eu retornei agora na campanha no bairro de São Pedro, eu entrei numa localidadezinha ali no bairro de São Pedro, chamado Breginho, olha, vou falar uma coisa pra você, todos que moram ali no Breginho, no período do CEMUSA, lembraram do Paulinho, ah, você é o Paulinho de CEMUSA, você é o Paulinho de CEMUSA, e eu, do jeito que eu estou falando aqui com você, eu fui lá, falei com eles, conversei, falei da minha campanha, e olha, Hélio, eu fiz uma boa votaçãozinha lá no bairro de São Pedro também, tá? Que bom, né? Graças a Deus. Que bom, eu me lembro de você que eu ia lá no CEMUSA te entrevistar lá pra rádio, pra ir pra TV, olha só, eu tenho um livro comercial assistindo a gente, né, o pessoal, um monte de gente aqui no Facebook, e em especial a Lia Queiroz, né, mandando um abraço pra você, parabéns, Lia Queiroz, irmão de Valdaí, muito obrigado, Lia, Paulinho, a cidade precisa de vereadores assim como você, pastor Eduardo Itaborai assistindo a gente, obrigado pastor, um grande abraço, e muito obrigado ao pessoal nos acompanhando no Facebook, lembrando a vocês o seguinte, tem uma pizzaria, que está chegando lá em Araras agora, é, você já tomou café com pizza? Não. Não? Thaís já tomou café com pizza? Thaís está aqui com a gente, assessora de Paulinho, já tomou café com pizza? Já tomou? Pois é, agora tem café com pizza em Teresópolis, pois é, está ali, já vai chegar aí na tela o telefone pra você, já chegou ali, já chegou, é, 37261870, está aí, 37261871, 37261872, café com pizza, por enquanto, só delivery, em breve aí, amanhã já está abrindo, em breve vai estar funcionando aí a pizzaria, por enquanto, só delivery, estão aí os telefones do café com pizza, e nós voltamos já.